1ª Leitura Por Jesus Cristo, recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos. Início da Carta de São Paulo aos Romanos Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus que pelos profetas havia prometido, nas Escrituras, que diz respeito a seu Filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, é por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançarão-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel, pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Evangelho Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Amém.